Cara, vontade de chorar é grande, hein? Meu Deus do céu! E falha rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball. Se você ainda não conhece o aplicativo, baixe aí pro meu link na descrição, você vai receber notificações do seu time favorito, da sua seleção, do seu campeonato, tudo no seu celular, é de graça, pega esse Android, então baixe aí pro meu link na descrição. Foi pelo OneFootball que eu acompanhei o jogo aí que a gente vai reagir agora, que é os melhores momentos do Flamengo contra o Corinthians. Eu não assisti o jogo, eu vi 10 minutos do jogo, 10 ou 15 minutos do jogo. Depois que aconteceu o primeiro gol, eu saí de frente da TV porque eu não tava aguentando. Eu falei, cara, não é dia, não é dia. Tomar gol de rebote, de pênalti, desiste. Aí eu comecei a acompanhar pelo celular no OneFootball, porque eu só notificava os gols só. Então eu quero ver junto com vocês aqui os melhores momentos e depois a gente conversa melhor sobre o jogo e tudo mais. Então não esquece, deixa o like aí, inscreve-se no canal se não for inscrito e bora reagir aí, sofrer junto comigo. Nossa, começou a... o vídeo começou a me ligar aqui. Oi mãe! Oi! Então bora reagir então e... gol! Eu comecei a assistir o jogo uns 30 minutos mais ou menos, aí eu só vi o primeiro gol, cara. E eu vi o narrador falando que teve duas chances no começo. Faltou um feijão ainda, comeu um feijãozinho. Nossa, cara, agora eu entendi a chance que o Corinthians perdeu. Meu Deus do céu, velho. O Corinthians começou bem aí do jogo, depois acabou virando um Brasil contra a Alemanha, né? Cara, esse pênalti eu vi, velho. Aí foi pênalti mesmo, ó. Pegou só na perna do Arascaeta. Arascaeta. Cara, quando eu vi que o Cássio defendeu o pênalti e tomou de rebote, eu... Eu vim jogar, cara. Eu falei que não vou passar raiva, não. Ô sorte, Jesus, ô sorte, hein? Só sei que foi hat-strick do Bruno Henrique, cara. Rir pra não chorar, velho. Aí foi minha felicidade de pobre dura pouco, né? Porque eu vi o Cássio defendendo, eu fiz assim, ó. Aí quando ele tomou o gol depois, eu... Gol de cobertura. Ai, Jesus Cristo. Agora eu vou chorar aqui no vídeo. O gol de novo? Pelo amor de Deus. Sai daí, ô, sem camisa. Pelo amor de Deus, cara. Ô, cara. Ai. Opa, pegou no montinho ali na grama? Hat-strick do Bruno. Meu Deus. Nossa, tiveram mais chance ainda, cara. Não fez porque é o Vitinho, né? Ainda bem que é o Vitinho. Eu tô zoando, mas eu sei que o Vitinho fez um gol também. Gol de quem? Gol de quem que não deu pra entender? Gol do Bateso e tal? É golzinho de honra, né? Caraca, mano. Se tivesse tomado gol tão rápido... Dez minutos ainda. Bruno Henrique domina a bicicleta pro gol. Ela vai na direita do gol do Cássio. Pelo menos não teve um gol de bicicleta aí, né? Tava encardido o Bruno Henrique. Viu? 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 Não é mais o Cássio agora. Caraca, tomar gol do Vitinho assim, golasso... É pra acabar, né? Ah! Acabou! Acabou, tá. Não teve nenhuma chance depois, eu acho, né? Pelo menos o vídeo não mostrou. Ainda bem, né? Porque eu não aguento mais sofrimento, velho. Meu Deus do céu. Não, tomar gol do Vitinho, golasso, aí é pra ver que o time tá em crise, meu. 8 jogos sem ganhar nenhum jogo, cara. 8 jogos. Faz anos que o Corinthians não passa por um momento assim. Todo time tem momentos difíceis, eu acredito que todo time passa por momentos difíceis. Mas, cara, não tá mostrando raça nenhuma o time, não tá mostrando futebol. Nossa, tá triste ver o Corinthians, hein? Eu imaginava que ia ser uma goleada, meus amigos estão de prova, eu converso com meu amigo direto e eu falei pra ele que eu imaginava que ia ser uma goleada. Porém, eu não queria acreditar que ia ser, velho, eu não queria acreditar. Ó, tem que dar os parabéns pro Flamengo, jogou demais, o Flamengo tá jogando demais. Esse Bruno Henrique também, cara, voltou por cima, né? Porque ano passado ele não jogou tão bem no Santos. Essa temporada deu a volta por cima, tá sendo até convocado. E, cara, jogou demais essa partida pelo visto. Deu o hat-trick e ainda eu acho que ele deu um gol, deu um passe ainda, eu acho, pro Vitinho. Eu acho que o passe pro Vitinho foi dele. Mas que golaço do Vitinho, meu Deus, cara, o Vitinho fazer um golaço daquele, o Cássio pela... Eu vi também a galera fazendo uns memes na internet aí que o Cássio saiu do jogo, né? Tava machucado, mano. Mas também depois daquele gol do Vitinho lá, até eu ia sair do jogo. O time inteiro tá complicado, cara. O técnico tá complicado, o time não tá mostrando raça. Não tem tática, o time do Corinthians tá feio de ver. E esse jogo foi só mais um reflexo aí de como tá o Corinthians há oito jogos. Até mais, né? Só que antes tava tendo resultado. E hoje em dia não tá tendo resultado. Vamos ver o que tá acontecendo. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, que é mais ou menos uma hora que acabou o jogo. O Carilli não caiu. E eu acho que o Carilli não vai cair porque tem uma multa lá alta. Eu acho que é seis milhões a multa do Carilli. Caso o presidente mande ele embora, né? Se ele pedir demissão ou não. Mas até o momento o Carilli ainda é comandante do Corinthians. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei se amanhã ele cai. Não sei se ele vai continuar até o final da temporada. Eu acredito que vai. Só se ele quiser mesmo sair. A sorte nossa é que a gente fez bastante pontos no começo do campeonato. Então, tipo assim, tá jogando pra ser rebaixado, Corinthians. Mas a sorte é que a gente já tem ponto. Pelo menos não tem risco de rebaixamento. Eu acho, né? Vai que... Ai, meu Deus do céu. Cara, é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí. Comente o que vocês acharam do jogo aí, que é muito importante. Até o próximo vídeo. E tchau.